Tron Informática Sistemas para gestão contábil oferece melhores momentos Enquanto os pombinhos namoravam, logo aos 30 segundos de jogo, deu pra perceber que a vida do Morrinhos não seria nada fácil O time chegou com facilidade ao gol de Enival, principalmente com Wesley pela direita Faltou alguém empurrar a danada da bola pro gol O Morrinhos respondia nos contra-ataques, Renatinho perdeu a chance Só que aos 15 minutos, Anderson deu esta entrada dura em Thiago Martins e foi pro chuveiro mais cedo E com um a menos, o Morrinhos ainda deu trabalho, Giovani esquentou as mãos de Márcio Wesley passou para Robston, que chegou na linha de fundo e cruzou na cabeça de Washington, 1 a 0 Atlético No segundo tempo, o Morrinhos tentou o empate com Leandro Guerreiro Parou na boa defesa de Márcio A partir daí, começou o massacre rubro-negro Chiquinho fez a jogada, tabelou com Rodrigo Tiwi E quando o Tiwi ia fazer o gol, o Chiquinho entrou na frente dele Fez o gol do Fominha O árbitro Jocely Pires viu toque de mão dentro da área Elias bateu o pênalti e 3 a 0 Não comemorou, Elias ficou na bronca Olha aí o motivo, foi substituído por Ana Ilson Rodrigo Tiwi recebeu de Ana Ilson Desta vez, ele não deixou ninguém entrar na frente 4 a 0 E o Juninho ainda ajeitou com carinho para Tiwi Que mandou no ângulo Atlético 5 a 0 E alegria da nova geração de torcedores rubro-negros Feliz né, a equipe esta noite foi muito bem Correu tudo bem, a gente teve uma grande vitória Não deixamos escapar, não damos oportunidade para a equipe deles Com a equipe de velocidade e uma equipe rápida Dificultou o primeiro tempo Então a gente foi feliz no segundo tempo De abrir o placar com bastante gols Para a gente ter depois uma tranquilidade e os jogos na mão Dificultou o primeiro tempo